Eu acho que primeiro podia começar falando como é que tá vivendo ainda a vitória de ontem, com o destaque que você teve, você ainda tá curtindo esse momento? Tô sim, tô sim, foi um momento muito importante. Foi um momento muito importante na minha vida agora que aconteceu. Eu curti muito com a família ontem e agora é pensar no próximo jogo. E pensando no próximo jogo, o resultado de ontem e o gol, você acha que te credencia a uma titularidade? A gente ainda não sabe qual é a situação do Pedro nesse momento. A gente ainda não tem certeza do Pedro Raul, se ele vai pra jogo ou não. Mas independente de qualquer coisa, eu tô trabalhando pra isso e se o Valentim optar por me colocar, eu vou estar bem preparado. Agora, além do Pedro, a gente também tem o Navarro nessa disputa. Como é que fica aí a disputa entre vocês dois, que já vem desde o início do Carioca? A gente vem se respeitando muito a cada treino. Eu tenho uma grande intimidade com ele, a gente conversa bastante. E foi o que eu falei, a gente deixa isso daí pro Valentim. É sempre bom a gente estar trabalhando pra estar bem preparado pra qualquer momento que o Botafogo precisar de nós. Você falou que tem muita intimidade com ele. Fala um pouquinho mais da relação de vocês dois. A gente conversa bastante sobre os treinos, sobre o que a gente deve melhorar, o que a gente não deve melhorar. Ele é um jogador com bastante potencial. Também subiu da base, como eu. E agora é esperar aí pela recuperação do Pedro Raul, se Deus quiser. E caso não aconteça, a gente vai estar disposto a ajudar o Botafogo. Igor, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se, primeiro, o gol ali foi de propósito, a bola bateu no seu peito, ou você botou o peito na bola? Eu botei o peito na bola, a bola bateu no meu peito, mas quando ela veio, eu direcionei ela pro golzinho de peito. Não foi algo que ela bateu no susto, não. Dá até pra ver aí no lance, claramente que eu tive a intenção de fazer o gol. E fui muito feliz. E estava lembrando agora também que a sua primeira coletiva foi no início do ano, né? Veio até o Bruno Lazzaroni também. Agora você está mais leve, fez um gol, logo depois de ter feito também no clássico, decidido o clássico. Ah, eu, sobre a questão da entrevista, sou uma pessoa muito tímida na frente das câmeras. Não gosto de falar bastante, diferente no vestiário com meus companheiros. Mas a gente, um pouquinho, vai se acostumando, né? E a gente reparou que você jogou mais como centroavante mesmo. Apesar de não ter entrado no lugar do Navarro, né? Você se sente mais confortável como centroavante? Sim, sim. É uma posição que eu venho fazendo desde a base. Me sinto bem mais confortável, sim. Mas, independente da posição onde o Valentim optar me colocar, eu vou estar bem preparado e disposto a ajudar. E o que o Valentim pediu ali naquela conversa, zero a zero, nos ânimos um pouco mais já exaltados, nervosos, porque o resultado não vinha e tudo mais. O que ele pediu para você? Ah, no momento que ele me chamou, ele conversou comigo sobre posicionamento. Ele falou para me aproveitar a oportunidade que é a que todos nós que vêm do banco vêm fazendo, vêm mostrando nossa força. independente de ser titular ou reserva, a gente vem trabalhando forte e a cada dia a gente vem mostrando como o Caio entrou bem no jogo também. Teve a felicidade de acertar aquele lançamento para o Nazário. E é o que ele sempre conversa com, acho que com todos os jogadores, para a gente treinar forte, que vai ser no dia a dia que ele vai decidir quem vai jogar e quem não vai. E para a gente sempre aproveitar a oportunidade, que a gente nunca sabe quando vai aparecer. Eu sei que esse é um momento de muita adrenalina ali na beira do campo, você vai entrar, mas você consegue repetir alguma das frases que o Valentim te falou na hora de entrar? Ah, ele pediu a questão da pressão, para me dar uma esperada, para esperar o goleiro sair com a bola, para a gente poder fazer a pressão mais correta, vamos dizer assim, para acertar, a gente melhorar no jogo. E falou sobre a oportunidade, aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade e graças a Deus eu pude aproveitar com esse gol aí, no finalzinho do jogo. Será que ele vai falar isso de novo para você, agora indo lá para Caxias, se enfrentar a primeira fase da Copa do Brasil? Ele já falou, já falou para me trabalhar a cabeça, descansar, preparar o corpo, para estar preparado para o jogo lá da Copa do Brasil. Qual a diferença, qual a importância? É outra competição, é outro tudo, né? A gente vem trabalhando dia a dia, independente da competição, a gente trabalha jogo por jogo, não tem essa de, ah, é a Copa do Brasil, é a Carioca, a gente quer se classificar no Carioca, tanto como quer se classificar na Copa do Brasil. E agora a gente vai trabalhar com a cabeça na Copa do Brasil, vamos mudar agora, virar a chave e ir lá para o Sul para trazer a vitória para o Rio. É uma competição nacional, né? Ela sempre tem, mas não pode deixar isso, nos deixar nervosos ou mais ansiosos. A questão é trabalhar da forma que estamos trabalhando, que está dando certo, as vitórias estão vindo, estão chegando, e trazer essa vitória aqui para o Botafogo, que merece bastante. A gente vai trabalhar com a cabeça no Carioca.